Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo com vocês. E no vídeo de hoje falando a respeito do rambeck no modo noturno a pedido de amigos. Então vamos lá pessoal, muitos amigos entram em contato comigo perguntando como que o rambeck se comporta a 25 metros e se eu desligar ele e depois ligar novamente ele vai estar no mesmo ponto de impacto. Então vamos fazer o teste aqui a 25 metros com o leão, a pomba, o galo, o gato e o rato. O portão lá é 40 metros e aqui é o pé de limão. O pé de limão é ali, vamos ajustar o foco. Olha como fica claro ali o pé de limão. Muito bacana, o limão está a 18 metros. Ali na divisa do muro é 22 metros. E o nosso alvo está lá na frente a 25, ok? Maravilha? Vamos aos testes? Pessoal, os alvos estão a 25 metros, são 5 alvos. O coração deles é uma polegada, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou dar dois esparos, vou ver se eu mato o leão. Vou ver se eu mato a pomba. Depois eu vou desligar e ver se ele vai sair fora do ponto, ok? Primeiro esparo, o leão, o coraçãozinho do leão. Leão abatido. Leão abatido. Leão abatido. Vamos ver agora a pomba. Pomba abatida. Agora nós vamos desligar. Eles vão ficar sem imagem, tá? Vou desligar e vou ligar de novo, ok? Desligando. Firmando. Vamos ver se agora a gente abate o galo. Galo abatido. Vamos abater o gato. O gato eu não consigo ver direito aonde é o coração dele. Vamos ver se eu consigo ajustar o foco aqui. Não. Não. Parece-me que é ali, tá? Vamos ver se é ali mesmo. Gato abatido. Vamos abater o rato agora. Cinco disparos, cinco acertos no coração. Efetuei dois disparos. Desliguei o handback. Depois eu liguei de novo e fiz mais três disparos. Todos eles eu abati o alvo a 25 metros, uma polegada, ok? Tá lá os três alvos abatidos. Pessoal, meu handback não desregula, tá? Posso desligar e ligar de novo. Ele tá no ponto. Pelo menos em 25 metros está no ponto. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti